Fala galera! Antes desse vídeo começar e antes de eu soltar o vídeo, vou divulgar o Instagram de um amigo meu, sempre tindo umas fotos minhas, o Andrei. Quem quiser ver umas fotos massas do Instagram, ele curte caminhão também, faz bastante estilo de foto. Ele está prometendo, vai fazer um book para mim, do meu caminhão e eu, da minha família. Ele vai fazer uma jogada de fotos aí para mim, então em breve no Instagram dele lá vai ter umas fotos do 1525 e eu e da minha família. Então quem puder dar uma oral lá, seguir ele lá no Instagram, eu vou estar deixando o link do Instagram dele na primeira linha aqui da descrição. E vou deixar aqui também a página inicial dele, aberta aqui, uma foto, para vocês saberem qual que vocês estão curtindo lá. Beleza? Tô pedindo para vocês então, quem quiser curtir umas fotinhas massa aí, de um cara aí já é profissional já no ramo de foto. E ele cada vez se aperfeiçoa mais no trabalho dele. E curta lá, segue ele lá, beleza? Fica com Deus galera, tudo de bom. Fica com o vídeo. Fala galera, eu mesmo, Bavalu, por aí ó. Vim aí especialmente para deixar um abraço, um salve aí, para o meu amigo Eder, amigo meu do coração aí. Deixo um salve especial para ele, um abraço. E pedir para todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, se inscrever no canalzinho dele ali no YouTube, Eder Vídeos. Quem puder dar aquela moral lá por mim, fico agradecido. A nave está aí ó, só barro, mas os alumínios estão brilhando. Beleza Eder? Um abraço para você aí, tudo de bom. Fala rapaziada, Bavalu, para trazer mais um vídeo para vocês. Só atualizações aí. Muita gente perguntou, muita gente não, acho que teve uns dois, três perguntados desse motor que o seu cara vende. Por incrível que pareça, acabou de sair o pessoal daqui, vieram ver o motor hoje para comprar. Acho que o cara daí vai vir de tarde para carregar já o motor. Para mim é notícia boa que vai livrar aí o meu pátio, né? E para os inscritos, infelizmente, não vamos poder vender o motor. O cara veio olhar e eu acho que pelos papos dele vai ficar. Vai vir buscar daqui a pouco aí. E também está vindo aqui em casa um cara, vou comprar dele, vou negociar com ele as costelas da caçamba aqui. Igual essas aqui, essas aqui são redondas, essas aqui são quadradas. Estou comprando as redondas. Aí eu mesmo vou pôr, eu mesmo vou tentar trocar, então vai ter, acompanha os próximos episódios aí que vai ter bastante conteúdo para o canal. Não vou mexer já, por enquanto se não vai conseguir negociar, vou só aguardar aqui. E mais para frente, quando forgar mais a situação e o serviço também der uma amenizada, aí a gente vai trocando. Faço um lado primeiro, depois faço o outro, né? Mas o que importa é trocar. Agora, se imagine toda a caçamba com essas costelas redondas aqui, aqui para trás também, tudo. E meu plano é o seguinte, porque daí aqui atrás, aqui, essa costela aqui, é mais enjoado de mexer, porque é o quadro da caçamba e tal. Então daqui para frente, eu vou fazer as quadradas, aqui atrás as redondas, essa, essa e essa redondas. O peito da caçamba, tipo aqui, vai ser tudo igual aqui, né? Tudo redondo. E essa aqui eu deixo quadrada, essa aqui. Daí a tampa, eu vou mudar ela para o modelo quadrado. E eu vou ver aqui se eu acho uma foto de uma tampa modelo quadrado para você ver o estilo dela. Eu acho bonito o estilo da tampa quadrada, aqui. Aqui quadrado. E eu vou mostrar para vocês em uma foto aí. Então eu vou esperar o cara chegar e daí eu já gravo para vocês as peças aí. Positiva, ele já deve estar meio pertão aí. A hora que ele chegar, eu gravo para vocês as peças, para vocês entenderem. Beleza? Vai começar para o Thiago. Se eu não entortar tudo, não cair, tá bom. Não cai. Cai, cai. Cai, cai. Não entorta. Virei no pé da gente aqui. Puxa lá, Wilson. Puxa lá. Puxa lá. Puxa lá. Deixa ele ir para a frente. Aqui está. Deixa. Deixa ele ir para frente. Agora tá desacanado aí Deu jóias? Eita Tá aí então, galera As costelas Vamos Agora é remendar, ó Esse aqui já tá pra fora, até Temos meio podre, mas Eu vou dar seis Não, vai sobrar Aquelas linhas tão remendadas Caso ele não me serve mais Mas essas aqui vai dar bom Quatro dedos de largura Quatro dedos É isso aí, galera Agora é arrumar tempo pra mexer Ficou chique Até comprei um pneuzinho pro carro Tá precisando de um pro step Tava em cima ali Já negociei copiar Covirso Nossa, tava no buraco Show de bola Agora tem chapa pra remendar Caçambinha Positiva, galera É isso aí então, galera Fica aí o vídeo de hoje Só pra manter vocês informados Vamos ver se fazemos mais vídeos Essa semana aí Aí está aí Hoje só lavei os alumínio ali E as rodas dianteiras O tempo tá meio ruimzão ainda aí, ó Não chovei Mas é isso aí Comprei essas peças Deu bom rolo E Pra frente nós vamos trocando Daí essas costelas Tava olhando ali Vai dar bastante serviço Pra mudar Chega a desanimar o caboclo Mas vou trocar Vou trocar pra ficar bonitinho Mas é isso aí pra frente Isso aí eu vou mexer bem pra frente Se tiver mais folgado De situação, de serviço, tudo De momento temos que trabalhar Pagar a conta Beleza? Enquanto isso Vamos fazer uns outros projetinhos aí Beleza, galera? Deixe seu comentário O que você achou dessa Nova Dessa nova compra minha aí Que você Acho que vai ficar bonito Trocar ali as As costelas da cação E é isso aí Deixe seu like Fica com Deus E não deixe de se inscrever no canal Somos quase 31 mil inscritos já Agradecer primeiro a Deus E a vocês aí Beleza? Um abraço pra cada um de vocês Deus abençoe a todos Tudo de bom Gostaram do videozinho Do final aí? Pistola me mandou Aproveitar aqui e mandar um abraço Pro Piado Granito Gente boa aí Visitou o Pistola ontem ali Gravaram o video junto E agora vamos gravar comigo né Piado Granito Vem no caso Se visitar nós aí Tem que visitar eu também Beleza? A referência ao video Que foi no final aí Agradecer primeiramente Quem fez esse video Que acabou de passar aqui Essa montaginha no final aqui O Pistola me mandou Eu até esqueci de perguntar Pra ele quem mandou pra ele Mas quem fez Com certeza me assiste Então muito obrigado Comenta aí Que foi você que fez Beleza? Muito obrigado de fazer E tamo aí no hospital aí Se Deus quiser Vai nascer minha segunda filha A Nicole Já tamo aí ó Acompanhante Tô vindo pescar as malas no carro Aproveitei e manter vocês informados Antes de mandar esse video aí Beleza galera? Orem por mim aí Por minha filha e minha esposa Fiquem com Deus Tudo de bom E aí Quando ela olhou pra mim Vê a voltar pro cinema E chame E aí E aí